Hum, que delícia! Pizzaria Fiorentina! Gente, pizza de sorvete com chocolate, pizza de mucarela é maravilhosa! A portuguesa é sempre caprichada! Ou coloca um tomate seco e por aí vai! São muitos tipos de pizza, não é verdade, seu Manoel? Claro! E olha, eles têm aqui um sistema de rodízio. E eu quero convidar você que está assistindo o Shop Tour, vem! Diga que assistiu pelo Shop Tour que você ganha de presente um chope ou um suco. Se você quer fazer a sua festa aqui, acima de 10 convidados você ganha de presente o bolo! Tem mais, tem música ao vivo quinta e sexta-feira à noite, domingo no almoço também. Venha relaxar com a família, com os amigos. E você da empresa, você que quer um almoço gostoso, um almoço bem preparado. Hoje, por exemplo, na gravação, a gente tem um bacalhau que encanta, um bacalhau super gostoso, bem feito para vocês. Tem lasanha, tem o filé parmegiana, o risoto de camarão. Só sexta-feira que é outro dia de frutos do mar, não é isso? Só sexta-feira. Cada dia é uma comida diferente, sempre bem feita, feita com amor, com bom tempero. E eles têm o seguinte, um convênio com empresas. Então você que tem empresa, está na região da Lapa, acima de 10 pessoas, você tem peru aí? Nós vamos buscar o cliente na... Você busca o cliente na empresa? Na escritória, na empresa... Sensacional! E você que trabalha na região, venha conhecer, custa só R$ 1,29... 100 gramas. 100 gramas, sabe? Essa comida super bem elaborada, você está te esperando. E não dá para perder não, gente. Olha, de segunda a quinta, no rodízio de pizzas. Volta aqui, vamos mostrar um pouquinho a pizza agora. Custa quanto o rodízio? R$ 7,50. R$ 7,50. Sexta, sábado e domingo, rodízio de pizza? R$ 8,90. E o endereço é FACIAPI, 11-520. O telefone é 3831-9435. Não perca, você tem que falar com esse chuchoturigueiro, chuchotinho de graça ou seu suco gostoso. Vem para Fiorentina. Não perca, você tem que falar com esse chuchoturigueiro, chuchotinho de graça ou seu suco, chuchotinho de graça ou seu suco, chuchotinho de graça ou seu suco.